Quero Danone. Quero Danone. Eu quero Danone. Quero, quietinho, quietinho. Você está vindo, já calma. Para, que coisa feia. Deixa o homem comer. Para com isso. Moço, ô moço, meu filho está chorando, eu não vi você tomando Danone. Você dá um pouquinho para ele, só para ele parar de chorar, não ficar com vontade. Deus abençoe, viu moço. Obrigada. Toma, Leonardo. Coisa feia. Agradece o homem? Nem agradece. Obrigada, viu moço. Deus abençoe. Mãe, eu estou com fome, mãe. Calma, Gabriel. O ônibus já está vindo. Mãe, eu estou com fome. Eu quero salgadinho. Compre para mim. Deixa o homem comer, coisa feia. Eu quero, mãe. Quieta, Gabriela. Para, quieta. Moço, minha filha viu você comendo salgadinho, ficou com vontade. Você não deixa só um restinho para ela? Pode comer à vontade. Deixa só uma metade do saquinho só. Ai, obrigada, viu moço. Deus lhe pague. Toma aqui, Gabriela. Menina mal educada. Agradece ele. Oi, lindo. Oi, linda. Trazi um pouquinho. Ah, bom que você veio. Estudou? Estudei bastante hoje. Você é tão linda. Obrigada, mãe. Amei seu cabelo hoje. Obrigada, eu fui no salão. Oh, foi. Mãe, eu quero... Vem ver, tira o olho, moleque. Tchau. Mãe, eu quero... Tchau, tchau. Obrigado.